Saia daqui melhor, mais leve, mais abençoado, mais iluminado, mais preparado pra essa semana que vai começar, com o pé direito e que Deus possa te abençoar muito, 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 muito. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu não gosto mais, me apegar, me apegar, a restaça, a frontaça e o cinto estimado que eu deram a sentir igual, eu não vou me conformar, não. Vou perder o medo de levantar, vem comigo, é outro a beber. Eu vou deixar a verdade me dançar, só a verdade é que pode me derrubar. O que o mundo precisa é a minha mão, mas eu sei que a resposta é o amor. Eu vou deixar a verdade me dançar. Eu não posso mais. Como vai? Como? Não preciso mais. Com as diferenças que só me separam, se o que nos une é da igual. Eu não vou, não vou me confundar, não. Vou perder o medo de levantar, sem medo, se eu sou miserável, não vou. Eu vou deixar a verdade me libertar. O que o mundo precisa é a minha mão, eu não sei que a resposta é o amor. Eu vou deixar a verdade me libertar. E quando aceitamos o seu sacrifício, somos o nosso sacrifício, somos os filhos de Deus. Eu vou abençoar. Eu vou abençoar, quem me persegue, se ele tiver a boca me clarei. Então que esse amor você já vai fingindo, vencerei o mal do que eu fiz. Eu vou deixar a verdade me libertar. Só a verdade é que pode me transformar. Eu vou deixar a verdade me libertar. Só a verdade é que pode, é que pode me transformar. O que o mundo precisa é de amor. O que o mundo precisa é de amor. O que o mundo precisa é de amor. O que o mundo precisa é de amor.